Música Pai, filho da vez, pai, pode ser que daí você sinta, qualquer coisa que esses vinte ou trinta, logo os anos em busca de mais. Pai, pode crer o tão bem e o ruim, tão tem todo o bem de mim, como dura pra você, pra você. Música Pai, eu não faço o que estou de ser tu, só não quero e não vou ficar falando. Música Pai, sinta aqui que o jantar tá na mesa, fala um pouco tua voz com a tua empresa, nos ensina esse jogo da vida. Música Onde a vida só paga, amém. Música Pai, me perdoa essa insegurança, é que eu não sou mais aquela criança, que um dia morrendo de medo, nos teus braços você fez segredos. Música 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 Música